Olá, seja bem-vindo a este episódio 254 de E o Reste é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares, os ouvintes com a melhor memória, a recordar-se-ão que há cerca de um ano, mais ou menos por esta altura, nós fizemos um E o Reste é História especial, ao vivo, em Vila Franca de Xira, para assinalar os 200 anos da Vila Francaada, quando as tropas de Dom Miguel se revoltaram contra o rei Dom João VI, pai de Dom Miguel, argumentando que estavam a proteger o rei Dom João VI. Se acham que a política dos nossos dias é complicada, experimentem estudar o século XIX. O que se passava, para quem não se recorda desse programa, é que Dom João VI tinha jurado a Constituição Liberal de 1822 e Dom Miguel, com o apoio da sua mãe, Carlota Joaquina, repudiava essa Constituição e queria um regresso ao absolutismo. A Vila Francaada tem a seguinte consequência, Dom Miguel submete-se ao rei, mas o rei também se submete aos desejos de Dom Miguel, dispersando as cortes e repudiando a Constituição de 1822. E, portanto, a partir daqui, pergunto ao ouvinte, então regressou o absolutismo? Sim e não, tipo, regressou mais ou menos, porque um ano depois da Vila Francaada surge a Abrilada, a 30 de Abril de 1824, que fez agora 200 anos e que é o tema do programa de hoje. Note-se que a Abrilada não tem nada a ver com o 25 de Abril, que é este ano que mora aos 50 anos. Esta Abrilada aconteceu 150 anos antes da Revolução dos Cravos e é mais um golpe absolutista patrocinado por Dom Miguel, que era então o generalíssimo do exército português e que, nesse dia 30 de Abril de 1824, enfiou nos calabouços do Castelo de São Jorge e da Torre de Belém várias personalidades civis e militares do país. E o seu argumento, estou a citar o próprio Dom Miguel, é que era preciso esmagar de uma vez a pestilente cáfila dos padreiros livres que procuravam extinguir a reinante Casa de Bragança. Ou seja, tal como um ano antes, durante a Vila Francada, Dom Miguel alegava estar a proteger os interesses de Dom João VI e Dom João VI sentiu-se tão protegido por Dom Miguel que, dias depois, refugiou-se num navio britânico para, a partir daí, poder demitir o filho que o queria proteger e libertar toda a gente que ele prendeu. Se, por acaso, caro ouvinte, isto para si não estiver a fazer nenhum sentido, eu tenho uma excelente notícia para lhe dar. À minha frente está Rui Ramos, para quem tudo isto não só faz todo o sentido, como está disponível para nos mostrar que sentido é esse. Rui, por onde é que queres começar a desembarassar o nó que, neste momento, está na minha cabeça e na cabeça dos nossos ouvintes? Em abril de 1824, Portugal não era outra vez absolutista. E se Dom Miguel queria tanto proteger o pai, porquê é que o pai andava a fugir do filho? Bem, a abrilada foi, de facto, um dos golpes de Estado mais bizarros da história de Portugal. Foi liderada pelo infante Dom Miguel. Dom Miguel tinha 21 anos, então. Um jovem. Ele prendeu ministros, comandantes militares. Só não prendeu o primeiro-ministro porque o primeiro-ministro conseguiu fugir. O rei era o Dom João VI. O rei Dom João VI, sim, tem esse comportamento que tu descreveste. No dia 30 de abril, ele apoia o filho, Dom Miguel. Digamos, calciona o movimento. E aquelas prisões todas? E aquelas prisões todas, também. Mas a 9 de maio, foge para um barco inglês, um barco de guerra inglês que está no Tejo, o Windsor Castle. E daí mandou apresentar o infante no barco, demitiu de comandante em chefe do exército, mandou-o sair do país. E acontece que o infante, que tinha estado cheio de iniciativa no dia 30 de abril, dez dias antes, no dia 9 de maio, submete-se ao pai, aceita o exílio, para onde vai, e onde vai estar até 1828, durante quatro anos. Portanto, há aqui várias coisas para explicar. Isto é o comportamento do rei, mas o comportamento do filho também. O comportamento do Dom Miguel. Isto é, num dia tão, no dia 30 de abril, tão decidido, no dia 9 de maio, tão submisso. E estas indecisões também já tinham existido um ano antes. Já tinham existido. Isto é mesmo confuso. É, já tinha existido. E porquê é que isto era tudo tão confuso? Eu acho que isto, porquê é que isto é tudo, ou porquê é que isto nos parece tudo tão confuso? Até podemos já dar uma explicação. Basicamente porque nós tentamos perceber a esta época em função do choque de grandes ideologias, o liberalismo e o absolutismo. E isto faz algum... Isto tem algum sentido. Isto é, faz algum sentido. Mas a luta política não se esgota no confronto de duas grandes ideologias. Isto é, a luta política tem a ver com a atividade de muitos personagens que, independentemente das ideologias que têm, têm também interesses próprios e estão a tentar movimentar-se e a conquistar poder. E quando nós passamos para o nível dos acontecimentos, já não estamos a falar apenas daquilo que parecia ser muito simples, liberais de um lado, absolutistas de um outro, uns querem uma Constituição, os outros não querem uma Constituição e confrontam-se. Quando passamos ao outro nível, que é o nível dos personagens, de repente nós já não percebemos quem é aquele liberal e absolutista às vezes, não percebemos exatamente o que é que querem, porque eles não são muito claros, há gente que quer uma coisa enquanto um dos lados está a ganhar e quando esse lado perde passa a querer outra coisa. Portanto, é a luta política como é hoje, como foi sempre, porque é uma luta em que muita gente está à espera de ver o que é que acontece para tomar posição. E quando nós tentamos examinar acontecimentos que estão também moldados por esta luta de personagens, por estas ações dos personagens, tudo nos parece muito confuso, tudo nos parece muito estranho. Mas, de facto, não é necessariamente. Vamos tentar. Isto não quer dizer que a gente consiga explicar tudo, porque às vezes também não temos fontes para explicar tudo. Não sabemos exatamente tudo. O que é que se passou há 200 anos, portanto, esses 10 dias, entre 30 de abril e 9 de maio de 1824. Para começar a história, há uma coisa que temos de lembrar, como tu lembraste, maio de 1823, portanto, cerca de um ano antes, o infante, D. Miguel, tinha liderado um movimento militar, a Vila Francada, que derrubou o regime da Constituição de 1822, e derrubou também o governo liberal e o parlamento liberal. Portanto, falámos disso o ano passado, em Vila Freca de Xira. Esse episódio está, para quem ainda esteja gravado, rever essa matéria. Aliás, é muito curioso, quer dizer, muitos dos presos do dia 30 de abril é gente que esteve ao lado de D. Miguel um ano antes. Isto é que tinha estado com ele, aliás, desde o início do golpe a 27 de maio de 1823. Tinha estado com ele. Um ano depois, ele manda-os a prender a todos. E não se tinham tornado limbraixo. de maneira nenhuma. São dos piores absolutistas que se pode imaginar. São presos também na abrilada. Portanto, agora, porquê é que D. Miguel fez isto? Bem, começamos pela explicação que ele deu. Ele deu uma explicação no dia 30 de abril. Uma explicação numa série de proclamações. Em princípio, terão sido afixadas até nas paredes, nas esquinas de Lisboa, impressas. E a explicação que ele deu é a maçonaria. Os tais pedregos livres. Ele achava que, mesmo depois de ter derrubado o regime dos liberais, os maçons continuavam a mandar e estavam a preparar, dizia o D. Miguel, um atentado contra o rei D. João VI. Ora bem, isto tinha alguma... Há aqui alguma coisa que fazia sentido. Muitos dos liberais eram maçons. Era uma coisa que se sabia e era mais ou menos conhecida. A maçonaria tinha se tornado popular no exército, também entre as elites da monarquia entre 1820 e 1823, durante o regime liberal, o regime da Constituição de 1822, mas os liberais tinham sido derrubados do poder em 1823, os seus principais chefes tinham sido ou exilados ou desterrados e a maçonaria tinha sido proibida. As sociedades secretas tinham sido proibidas em 1823. Portanto, tinha havido uma decisão do governo depois da Vila Francada a proibir as sociedades secretas. O regime tinha voltado a ser absolutista na prática, no sentido em que o governo tinha passado a depender exclusivamente do rei outra vez, grandes manifestações de religiosidade, portanto, uma espécie de regresso àquilo que era a monarquia antes de 1820. É verdade que havia no governo algumas figuras que mais tarde vão aparecer como liberais, como o Marquês de Palmela, que era o ministro dos Gostos Estrangeiros, mas Palmela em 1823 e 1824 não era um liberal. Era um moderado, como ele se classificava a si próprio, portanto, não tinha nada a ver com o liberal, era contra a Constituição de 1822, era contra os liberais, contra tudo isso. Portanto, todos repudiavam esse regime? Todos, toda a gente depois de 1823, inclusive muita gente mais tarde se vem a revelar até a liberal, mas naquela altura todos acham que aquele regime que existiu entre 1820 e 1823 tinha sido uma desgraça e que tinha sido muito bem derrubado, mais uma vez, remeto para o episódio que fizemos sobre a Vila Franca para perceber isso. Mas Dom Miguel andava a combater fantasmas, então? Não, e não porquê? Porque os liberais tinham sido, de facto, derrubados, não mandavam, não estavam no poder, mas não tinha havido uma grande repressão sobre os liberais como, por exemplo, tinha acontecido em Espanha. Em Espanha, o regime liberal também foi derrubado em 1823, também existe entre 1820 e 1823, só que em Espanha os liberais resistem. E resisto é, capturam a família real, há uma invasão da Espanha pelos franceses para os derrubados. Sempre mais fogosos. Eles resistem, combatem, refugiam-se em Cádiz, no sul de Espanha, com a família real prisioneira, quer dizer, portanto, como refém, estromam a família real como refém, quer dizer, estes liberais. E claro, quando o rei finalmente é libertado pelos franceses, vem com um desejo de vingança gigantesco e, portanto, é toda a gente condenada à morte, perseguida, enfim, os liberais são... E mesmo morta? Ah, não, é mesmo morta, de maneiras até terríveis, quer dizer, enforcados em público, portanto, é um regime de sangue mesmo, quer dizer, vai inaugurar aquilo que no século XIX em Espanha se vai chamar a política de sangue, isto é, quem perde vai para a parede, quer dizer, é encostada à parede, é assim que em Espanha se faz sempre. Mas em Portugal, não, porque os liberais em Portugal, como se lembrará a quem ouviu o episódio sobre a Vila Enfrancada, os liberais, muitos deles passaram para o lado de Dom Miguel e outros entregaram-se, quer dizer, não restiram nada, toda a agenda, aquilo que o governo, o novo governo acabou por fazer foi, exilou cerca de 25, isto é, saíram do país, cerca de 25 e cerca de 70, 75 foram desterrados de Lisboa, isto é, foram mandados sair de Lisboa para as terras onde tinham vindo, para as terras da sua naturalidade, portanto, isto é a repressão, quer dizer, não há presos, não há nada, quer dizer, não está ninguém preso. Ou seja, nós temos aquela ideia de uma grande violência ligada às revoluções de Lisboa, mas ainda não acontece aqui. Ainda não nesta fase, nesta fase, tinha havido várias revoluções em Portugal, desde 1820, de 24 de agosto de 1820, e depois uma tentativa também de revolta em novembro de 1820 em Lisboa, tinha havido depois a Vila Francada, agora aqui a Abrilada, e há uma característica nestas revoltas todas. Ninguém morre. Não há mortos. Quando diz ninguém morre, ninguém morre. Não, ninguém morre. Não há confrontos. Não há mortos. O que é que tinha acontecido depois da Vila Francada? Portanto, aqueles principais liberais tinham sido mandados sair, mas muitos dos outros, muitos dos oficiais do exército, da gente da administração, etc., tinham ficado nos seus lugares e ainda andavam por ali, sobretudo em Lisboa. E mais, Lisboa tinha-se começado a encher de liberais, porque houve, de facto, perseguições aos liberais, sobretudo na província, por parte da população que começou a perseguir antigas autoridades liberais e até padres liberais que começaram a ser perseguidos e eles começaram a fugir para Lisboa. Portanto, a sensação para quem era um adepte da contrarrevolução, um inimigo dos liberais, em abril de 1824, era que em Lisboa parecia que eles andavam todos ali à vontade. Quer dizer, não mandavam, mas andavam todos à vontade e nos lugares deles, etc. Portanto, quando D. Miguel vem dizer temos de limpar o país destes liberais que são todos maçons, nem segundo ele implicava, isto não era verdade, mas era o que ele dizia, há muita gente que deve ter disse sim senhora, finalmente alguém vai fazer uma limpeza para limpar esta gente. Quer dizer, portanto, esta gente. E depois, claro, havia uma antiga dúvida sobre com quem é que está o rei D. João VI. O rei em 1821 tinha regressado do Brasil e tinha aceito a situação que os liberais tinham criado em Portugal. Em 1822 vai jurar a Constituição. Portanto, o rei nunca foi um opositor do liberalismo entre 1820 e 1823. Quando D. Miguel derruba a revolta, uns dias depois o rei vem juntar-se e lhe vem dizer que sim, ele próprio achava que a Constituição devia ser extinta. Mas claro que houve sempre rumores sobre quem é que ele apoiava verdadeiramente. Apoiava os liberais quando disse que estava com a Constituição ou apoiava D. Miguel quando disse que estava contra a Constituição. Havia dúvidas. Geralmente, o rei é identificado com uma posição moderada, uma posição equilibrada, de alguém que não quer roturas, de alguém que não quer confrontos. Mas também é indeciso também, A indecisão é uma maneira de escrever uma tentativa de constante conciliação. Aliás, é uma maneira injusta e às vezes até um bocado tola de escrever o papel do rei. O rei tem uma função sobretudo de alguém veio convencer mas está de fazer isto e aquilo e ele parece indeciso para não dizer que não e para não dizer que sim. Quer dizer, é uma maneira de se defender. Aliás, os diplomatas ingleses que foram os únicos que o perceberam disseram logo imediatamente sim, o rei não é propriamente uma grande personalidade, um grande valente, mas é muito hábil, é muito esperto, quer dizer, é um indivíduo muito esperto, muito mais esperto do que ficou, aliás, na história de Portugal, onde ficou o registro de um lado e do outro, porque basicamente nem liberais nem absolutistas, para usar esta expressão, podiam contar com ele e, portanto, todos eles o achavam pateta, alguém que não estava com eles. Mas não, quer dizer, mas ele provavelmente era muito mais esperto do que isso. Bem, mas o rei provavelmente, portanto, não era daqueles que ali estivesse a dizer vamos radicalizar, vamos perseguir, vamos limpar, isto ainda não foi feito como deve ser. E há a ideia, portanto, houve uma ideia de que, muito provavelmente, isso também poderia ter sido uma das razões para o D. Miguel tomar aquela iniciativa e inspirada em grande medida pela mãe, a D. Carlota Joaquina, que era uma senhora com outras, com outros pontos de vista. E, portanto, haveria aqui uma intriga de família no meio disto. Mas a verdade é que a 30 de abril D. Miguel obtém o apoio do rei. E D. Miguel... Mas há a priori ou há a posteriori? Não, não, há a posteriori. O rei diz que... Não, ele próprio diz que o rei não sabe nada e o rei também diz que não sabe nada. Quer dizer, mas D. Miguel, então, e sobretudo depois, continua sempre a insistir que esteve sempre combinado com o rei, que o rei sabia o que ele ia fazer e que fez sempre aquilo que o rei lhe tinha... Enfim, aquilo que tinha combinado com o rei. É a versão com que ele insistiu sempre que tinha tido o apoio do rei. Portanto, ainda mais complicado. um golpe de Estado... Mas com o apoio do rei. Que era absolutista. Não, o rei, ele não está a dizer... O próprio D. Miguel, repare, o próprio D. Miguel, durante a Vila Francada, nós chamávamos a atenção para isso, não diz que vem restaurar o absolutismo. D. Miguel diz que vem para criar possibilidades para se dar outra Constituição que não aquela Constituição que havia em 1822, que era considerada uma Constituição que tinha tirado todo o poder ao rei e que tinha posto o poder todo nas Cortes e isso parecia impróprio para uma monarquia como era a portuguesa e, portanto, aquilo que ele queria fazer e como eram as outras monarquias europeias que tinham Constituições em que o rei tinha o maior papel e, portanto, ele queria... Aliás, D. Miguel e aqueles que fazem a Vila Francada até dizem nós queremos ter em Portugal uma Constituição com mais da Europa e não esta coisa estranha que aqui temos. Mas durante esse ano não tentaram fazer nenhuma? Não fizeram nenhuma, mas depois não por causa do D. Miguel porque quando D. Miguel saiu também continuaram a não fazer. Isso é uma outra história. É uma outra história. Portanto, mas para perceber, repito, para perceber a Abrilada temos de contar, portanto, não apenas com estes grandes confrontos entre liberais e absolutistas mas com a história de alguns personagens. O que é que ele quer com a França também? Bem, uma das coisas que ele consegue é que... Não quer que venham os exércitos franceses. Não, mas consegue que seja colocado um exército francês em Badajoz de 2 mil homens. É um exército muito grande, atenção. E coloca enormes problemas logísticos aos franceses e os franceses fazem aquilo apenas para ajudar o governo português e para terem também uma influência em Portugal. Uma vez que o ministro dos negócios estrangeiros francês nesta altura é um escritor. É o Visconde Chateaubriand. E o Visconde Chateaubriand tem, de facto, aquela ideia de transformar todas as repúblicas que, entretanto, surgiram nas Américas, nas antiga América Espanhola, em monarquias com príncipes da família de Bourbon à frente. Portanto, ele tem, de facto, essa ideia. Portanto, quer estar muito interessado em entrar em Portugal e ter influência em Portugal. Já tinha em Espanha, claro, está ocupada pelos exércitos franceses. E, portanto, há um exército francês que vem para, que está em Badajoz, para apoiar grandes custos para os franceses, porque aquilo não é nada prático para os franceses. Está ali isolado, ali ao pé de Elvas, com a ideia de que pode, de repente, entrar em Portugal. Portanto, está ali muito perto e é colocado ali para apoiar. Mas o Dom João VI tinha andado a fugir dos franceses. Agora, estava boa ideia. Mas estes franceses são muito diferentes. Estes franceses são os franceses do Luís XVIII, são os franceses... Já não são os franceses do Napoleão. Não, o Napoleão caiu em 1815. Este é o regime da restauração. Fazia toda a diferença. Mas há aí um problema. Fazia toda a diferença. É que os ingleses eram os mesmos. Os ingleses eram... Não eram exatamente os mesmos, porque era uma política diferente, mas os ingleses não queriam os franceses. Isto eram os mesmos no sentido que continuavam não queriam os franceses. Fossem eles Napoleão, fossem eles Luís XVIII, para os ingleses isso é que não fazia demasiada diferença. E a partir do momento em que eles percebem que Pamplona é este contacto, passam a desconfiar imenso de Pamplona, do general Pamplona. E em outubro de 1823, o governo britânico envia para Lisboa outra vez o Marshal Bersford, o antigo comandante do exército português antes de 1820, e ele é enviado com quase a missão, não é muito clara, mas percebe-se, de tentar derrubar Pamplona. Isto é, de tentar tirar Pamplona do governo e até substituir Pamplona no governo. Isto é, ele, Marshal Bersford, tornar-se o ministro da guerra. Isto é, o ministro da guerra é o ministro da defesa, porque é o equivalente ao ministro da defesa. Mas se ele veio, a ver se, Dom João VI teve que dizer que está bem, e vem lá. Não, ele vem, não, ele vem numa posição não oficial para negociar umas coisas, porque tinham-se ficado a dever dinheiro, não se tinha pago tudo, etc. Portanto, ele tinha uma, ele tinha uma, enfim, umas contas para resolver aqui. Ou seja, não é um pedido da... Vem assim, quer dizer, vem com esse pretexto, mas, de facto, aquilo que se percebe é que ele vem para derrubar Pamplona, para intrigar contra Pamplona e para tentar substituir Pamplona no governo. Uma coisa que ele faz com gosto, porque ele é um inimigo há muito tempo, quer dizer, de Pamplona. Agora, como é que isto implica com o Dom Miguel? Vamos introduzir o outro personagem. Este rapaz de 21 anos, que as fontes dizem todas que a única coisa que lhes interessa é este touros, não deve ser bem assim, mas os seus inimigos é assim que o querem descrever como um rapaz impulsivo. Já é um rapaz mais ou menos da idade dele, gosta de touros, gosta de andar a cavalo, de correr a cavalo e por aí fora, bastante físico, bastante corajoso. Agora, como é que isto implica, como é que tudo isto implica com o Dom Miguel? Implica, para começar desta maneira, o plano de Pamplona e de Palmela para se reconciliarem com o Dom Pedro no Brasil implica que o Dom Pedro seja definitivamente restabelecido como o príncipe real de Portugal, o príncipe herdeiro em Portugal. E o que eles querem é não apenas que Dom Pedro seja o príncipe real, mas no caso de Dom Pedro não vir a ser rei de Portugal, a coroa passa para os filhos de Dom Pedro e não para os outros filhos de Dom João VI. Isto é, Pamplona e Palmela querem afastar Dom Miguel da sucessão ao trono em Portugal para tentarem manter a ligação com o Brasil o mais tempo possível. Eles dizem, eles sabem, eles têm a ideia que aquilo não vai durar sempre, mas dizem, quanto mais nós conseguirmos prolongar uma ligação dinástica com o Brasil, isto é, quanto mais tempo os reis de Portugal e os imperadores do Brasil serem mais ou menos a mesma pessoa, quer dizer, ou os filhos um do outro, mais vamos continuar a manter, quer dizer, mantemos a relação o mais tempo possível. Porquê? Porque eles estão convencidos que, isto tem a ver com Palmela também, mas com Pampons, eles estão convencidos que Portugal só conseguirá ser um país verdadeiramente independente na Europa como parte de uma monarquia, de uma grande monarquia e essa monarquia tem de estar baseada no Brasil, não pode estar baseada na Europa. Ou seja, o reino não se podia dar ao luxo de perder uma ligação ao Brasil. Portanto, o reino tem de estar com o Brasil, quer dizer, tem de se manter essa ligação e também uma ligação comercial, eles imaginam que isso facilitaria a relação comercial, mas também esta relação política. Ora bem, mas isto exclui completamente Dom Miguel da sucessão e repare-se, em 1822, os próprios liberais, alguns liberais, tinham-se corrido o rumor de que estavam dispostos a substituir Dom Pedro por Dom Miguel como príncipe real de Portugal. Portanto, os liberais até tinham oferecido, digamos, uma proposta mais tentadora a Dom Miguel do que agora o novo regime que ele tinha ajudado a implantar com a Vila Francada de 1823, lhe estava a oferecer que era basicamente afastá-lo. E depois havia um outro problema. Dom Miguel sentia que o regime estava-lhe a fugir das maçãs contra o governo. Não era o regime, o contra o governo. Não, estavam a afastá-lo, quer dizer, a tentar afastá-lo. E depois, claro, o Dom Miguel era o comandante em chefe do exército. E, portanto, era também um obstáculo para Pamplona e, para Pamplona, enfim, mexer no exército, digamos assim. Mas nessa altura o Dom Miguel já tinha a verdadeira expectativa de ser ele o sucessor de Dom João. Não, não tem, mas certamente não deve ter gostado nada desta tentativa de o marginalizar. Quer dizer, não tem, ele, aliás, até continua a dizer que toda a gente acha que o Dom Pedro é que é o legítimo herdeiro, mas, quer dizer, mas afastá-lo desta maneira provavelmente não terá sido uma coisa simpática para ele. Mas que apoie... Quero ressalvar a possibilidade dele vir a suceder, a suceder, se por acaso isso se... Por qualquer razão, quer dizer... Mas que apoio é que tinha o Dom Miguel? Como tu descreves, ele parece uma personagem bastante solitária. Ele... Mas deixa-me só dizer mais uma coisa. Portanto, Dom Miguel é também um problema para Pamplona por causa do exército. Portanto, por ele ser comandante e chefe do exército. Isto é, ele, portanto, digamos que... Mas ele com 21 anos já tinha esse poder todo. O exército... Tem o poder legal, tem o poder legal. Ele é o poder legal. Quer dizer, ele é comandante em chefe e é uma figura real. É o infante. Aliás, a abrilada acontece porque o exército obedece completamente a Dom Miguel. Isto é, o exército obedece cegamente a Dom Miguel. Aliás, isso é uma das coisas que se vê no dia 30 de Abril. O exército faz tudo aquilo que Dom Miguel... Dom Miguel é o chefe legal do exército. É o comandante em chefe. E é também uma figura real. É um príncipe. Portanto, tem 21 anos, gosta de touros, etc. segundo os seus inimigos, mas provavelmente não era assim tão destituído como isso. Além disso, ele é muito popular. Entre os soldados, os soldados acham alguém, a descrição é curiosa, alguém de grande atividade. Isto é um indivíduo que aparece, quer dizer, físico, jovem, contraste com todas... com o rei, que é uma pessoa já adoentada, e com outras figuras. Quem é que apoiava, digamos, Dom Miguel? Quem é que tinha com ele? A descrição, as informações que nos vêm da Abrilada dá a ideia de que ele não parece ser assim muita gente e algumas das pessoas que têm à volta dele não são propriamente da melhor reputação. Ele tem um fidalgo, por exemplo, que está próximo dele e é um detestado por todos os outros fidalgos que é um marquês de Abrantes, um indivíduo descrito como violento e vingativo, etc. Tem também, depois, uma série de figuras menores, moços das Cavalariças, gente assim, quer dizer, mas que são brutamontes e violentos. Parece sempre uma cultura de Maria Alva, não é? Sim, tipicamente, da fidalguia portuguesa. E, aliás, os próprios outros infantes, enfim, os infantes tradicionalmente tinham a gente à volta dele. Os liberais vão enfatizar isso muito para dar a ideia que Dom Miguel fazia quase parte das classes baixas de Lisboa. Não era bem assim, ele não devia ser muito diferente dos outros. Mas isto que queria dizer era que provavelmente não tinha muitos outros apoios em 1823, 1824. Ele é... Há uma suspeita que se cria nos... em fevereiro, em março de 1824, à volta de uns incidentes misteriosos na corte, que é o assassinato de um cortesão, o Marquês de Loulé, é assassinado, aparece, ou aparentemente assassinado, isto é, o rei e a família real estão no palácio de Salvaterra para caçar, portanto, eles vão para lá geralmente para caçar, ali na Extremadura, e numa noite aparece o Marquês de Loulé, que é um cortesão, próximo, bastante próximo do Dom João VI, aparece lá caído, o palácio estava em obras, portanto, a primeira ideia é que ele podia ter caído num corredor que não tinha, não tinha, enfim, que não estava, que acabava numa... que não estava, exato, que não estava acabado e que ele podia se ter caído à noite, quer dizer, repare que isto é antes da luz elétrica, portanto, não se vê bem, quer dizer, podia ter caído e podia ter morrido, mas depois corre a ideia que ele podia ter sido espancado por estes amigos de Dom Miguel, portanto, porque o Marquês de Abrantes detestava, o Dom Miguel também não gostava dele, portanto, começas a correr o rumor de que ele pode, de que o Dom Miguel ou os seus amigos podiam ter assassinado o Marquês de Loulé, isso depois é desmentido, porque... Que impacto técnico esteve? O impacto... O que fez algo morto? Bem, há um inquérito e sobretudo contribui para o ambiente de rumores e de intrigas na corte, quer dizer, e do género onde é que já chegámos, quer dizer, onde é que já chegámos, aconteceu isto. Agora, o que acontece é que o filho do Marquês de Loulé, o novo Marquês de Loulé, portanto, aparece imediatamente como ajudante de campo de Dom Miguel e passa a acompanhar Dom Miguel. O Torno implausivo que tem sido ele assassinado. Aparentemente, quer dizer, curiosamente, este Marquês de Loulé, este jovem Marquês de Loulé, vem a ser uma das grandes líderes liberais depois dos anos 50 e 60, quer dizer, mas aqui está ao lado, sempre ao lado de Dom Miguel. Ele depois vai se apaixonar por uma infanta, vem a casar com a infanta, vem a fugir com a infanta, quer dizer, a casar e a fugir com a infanta. Enfim, é uma história, é uma história curiosa, mas é outra história. Na véspera, portanto, há estas intrigas todas, mas nós sabemos, por um depoimento de Pamplona, que na véspera da Abrilada ainda há uma espécie de entendimento entre Dom Miguel e Pamplona, portanto, dez dias antes, por volta do dia 20 de Abril, eles ainda teriam estado juntos a lembrar o que tinham feito na Vila Francada e tinham, Pamplona diz, saía enganado, quer dizer, saía enganado, portanto, o miúdo, quer dizer, de 21 anos tinha enganado, este senhor idoso de 62, tinha conseguido enganar, tinha ficado com o convencido que Dom Miguel estava outra vez amigo dele, etc. Embora houvesse ele, o Pamplona e o embaixador francês tivessem andado já a discutir a possibilidade de afastarem Dom Miguel do Reino fazendo-o casar na família Real de Nápoles para ver se ele saía para Itália, quer dizer, e se deixava o reino. Mas, aparentemente, 20 dias antes, portanto, estão ainda amigos. No dia 29 de Abril à noite, há um grande baile na Embaixada Inglesa, onde está toda a gente, quer dizer, toda a elite, política e militar de Lisboa. O Pamplona já parece bastante agitado nessa noite, aí já parece que está desconfiado de qualquer coisa e sabemos que então ele tenta sim obter de Dom João VI autorização para proceder contra os conspiradores, embora não se perceba quem são os conspiradores. Ou seja, ele diz que há uma conspiração, quer que Dom João VI lhe dê autorização para ele mandar prender os conspiradores, mas o rei não lhe dá. O rei não lhe dá. Bem, e no dia seguinte, no dia 30 de Abril, há mesmo qualquer coisa que acontece. há uma conspiração qualquer porque é isso que o infante Dom Miguel invoca para o seu golpe. Portanto, é um golpe basicamente dirigido contra a Pamplona. Quer dizer, o Pamplona não é preso porque consegue fugir, quer dizer, consegue esconder-se, esconde-se na Embaixada Francesa, aliás, contactos que ele tem com os franceses. O exército, são 15 mil homens em Lisboa, obedece-se todo ao comandante em chefe. Todo o exército comandante obedece ao infante. Disse-se mais tarde que uma das razões que o exército também tinha obedecido ao infante era porque Dom Miguel era contra a ideia de uma expedição ao Brasil. Porque uma das coisas que Pamplona e Palmela estavam a fazer para também congressarem-se com Dom Pedro era tentarem enviar uma expedição para o ajudar Dom Pedro a impor-se no Brasil. O Dom Pedro não queria nada disto, era contra tudo isto, mas eles estavam a tentar arranjar uma expedição. O exército, obviamente, não queria ir para a América. Era a coisa mais impopular nos séculos a nós que o dia dizeram o exército e os militares era agora vão para o Brasil, que eles não queriam ir para o Brasil, ninguém queria ir para o Brasil. E, portanto, que Dom Miguel, aliás, na sua proclamação, diz logo, esse infame projeto maçónico de enviar o exército para o Brasil. E, portanto, todos, com o infante nós não vamos para o Brasil. E, portanto, estamos ao lado do infante. Provavelmente, não era bem assim. Isto era para dar um lado, isto era Pamplona que põe isto a correr para dar um lado mesquinho à abrilada. Quer dizer, ah, o exército posto ao lado de Dom Miguel apenas porque não queria ir, não queria combater no Brasil. Mas o Dom Miguel, portanto, nesse dia 30 de Abril, ele visita os quartéis, depois estabelece no recio, no antigo palácio que tinha sido da Inquisição, que já tinha sido palácio de governo e as forças militares começam a convergir para o recio. O Dom Miguel está lá na varanda, quer dizer, os regimentos vão acumulando ali para saudar o infante. O Bersford, que está em Lisboa nesta altura, quer dizer, porque ele ainda continua em Lisboa, ele tem a impressão que a rainha deve ter tido algum papel, até a rainha, aliás, vem de Queiluz para Lisboa, mas a verdade é que a rainha não aparece nos momentos. Quer dizer, está discretamente, ou mantém-se bastante discreta. E o Dom Miguel aquilo que faz a partir da Rússia é mandar prender imensa gente. São cerca de 300 pessoas, de acordo com o cálculo do embaixador francês, todos eles da elite política militar, portanto, a grande aristocracia, os grandes comandantes militares, quer dizer, é a nata da política portuguesa e do exército português que é preso, é preso no Castelo de São Jorge, é preso na Torre do Belém, alguns também vão para a cadeia do Limoeiro, só para dar a ideia de quem é que é preso. O Intendente-Geral da Polícia, o Chefe da Polícia de Lisboa é preso, o Governador Militar de Lisboa é preso, o Marquês de Palmela, Ministro dos Gostos Estrangeiros é preso, e repito, o Ministro Assistente ao Despacho só não é preso por que foge. Mas isso então, mas apesar de tudo, tem que haver aí uma dimensão de esconder a operação, não é? Parece que as pessoas terem sido apanhadas de surpresa. não estão apanhadas de surpresa. Não, eles não estão, não, eles na noite de 29 para 30 percebem que há alguma coisa que vai acontecer, mas não sabem, e sobretudo não sabem que é que o Estado manda a prender isto, percebem que é o Infanto Miguel, mas uma grande parte deles pensa que é por ordem do Rei Dom João, que o Rei Dom João, por exemplo, um deles, que é o Marquês de Fronteira, que nesta altura era Alferes, mas já era Marquês de Fronteira, ele é preso e julga que é preso por ordem do Rei, quer dizer, e Alísio por isso é que ele também submete, toda esta gente submete, porque é o comandante em chefe que está a ordenar e presume-se que por alguma ordem do Rei, quer dizer, alguma combinação com o Rei. O aspecto de Lisboa é um aspecto dramático, neste dia todas as lojas estão fechadas, as pessoas estão todas em casa, há proclamações afixadas na esquina a dizer que há a maçonaria tentou um golpe a assassinar o Rei e portanto o D. Miguel está a tomar previdências, há destacamentos militares na rua, repito mais uma vez, pensa-se que é o governo que está a ordenar as prisões, de facto os ministros estavam a ser presos também, depois pensa-se que é o Rei, quer dizer, as pessoas não sabem, estão a ser presas, há um grande apoio popular que se nota nos dias seguintes ao D. Miguel. Ao golpe. E ao D. Miguel, em particular, e ao golpe, quer dizer, isso é testemunhado pelos próprios presos, os presos, portanto, são todos acumulados na Torre de Blaine, no Castelo, e são rodeados por multidões que eles veem lá fora, de gente a dizer e fora, quem nos todos, e fora, quem nos... E eles dizem, a maior parte daquela gente é tudo gente do povo que está ali a pedir para os enforcar. Portanto, isto é curioso, mas esta abrilada tem quase uma dimensão populista, isto é, do D. Miguel conseguir este apoio popular contra aqueles que tinham sido as grandes elites da monarquia, quer dizer, da corte, do exército, do governo, quer dizer, e que agora está toda a gente presa, está toda a gente presa às ordens, às ordens do... Aliás, o ódio, o ódio a estes aristocratas e a estes gente da elite prolonga-se até pela província. no dia 3 ou 4 de maio os presos são todos enviados para a fortaleza de Peniche, portanto, tem longos comboios de carruagens, quer dizer, que atravessam com os presos lá dentro e eles dizem, o Marquês de Fronteira que é um dos presos, diz, a população dos campos vem a padrajar-nos, chamar-nos nomes, querer-nos matar, etc., eles são defendidos pela escolta, quer dizer, todos a gritarem viva o D. Miguel, viva o D. João VI, quer dizer, vamos matar esta gente, portanto, eles têm de ser mesmo defendidos pela escolta contra esta gente. Bem, o Pamplona, como é que isto depois é desmontado, o Pamplona escondeu-se, portanto, ele tinha tido informações que ia haver qualquer coisa, ele esconde-se na Embaixada de França e pede ajuda ao embaixador. E o embaixador, o embaixador francês em Lisboa era uma figura também um bocadinho especial que é este id de navio, que aliás é um ultra, é um ultra reacionário em França, mas a Carlota Joaquina gosta muito dele, curiosamente, mas obviamente ele vê o Pamplona como o amigo dos franceses e, portanto, está do lado do Pamplona. E vai estar do lado do Pamplona como para grande pesar da Carlota Joaquina, que eu acho um rapaz fantástico, com as mesmas ideias dela, etc., mas tem logo de estar por razões diplomáticas que está do lado do Pamplona. e o embaixador percebe, vê isto não como um confronto entre liberais e absolutistas, ele acha que toda a gente é absolutista, mais ou menos, portanto, os liberais não contam, mas vê isto como um confronto entre a França e a Inglaterra. Isto é, Bersford está a tentar derrubar o Pamplona, que é um amigo dos franceses. E ele procura criar entre o corpo diplomático um movimento para contrariar este golpe de Dom Miguel. E percebe que para isso lhe convinha ter o apoio dos outros embaixadores todos. E consegue, para que depois, mais tarde, grande raiva do governo britânico, o apoio do embaixador inglês em Lisboa, que nitidamente não percebia o que é que estava a acontecer e que é convencido pelo Ednaville que deve estar com eles porque o Dom Miguel está a tentar tomar o poder, o rei está preso no Palácio da Bemposta e eles têm de libertar o rei. E eles, no dia 30, vão lá ao Palácio da Bemposta, dizem que querem falar com o rei, entram, aliás, a guarda diz logo, o chefe da guarda diz logo, o rei não está preso, o rei não está preso, é assim que eles são recebidos, o rei não está preso, portanto, o rei está acompanhado pelo Berthford, isto é, com quem o Ednaville percebe que o Berthford naquele momento é o grande conselheiro do rei, tal como tinha sido o grande, e que era o grande conselheiro do Infantão Miguel, portanto, o Ednaville, à frente dos embaixadores, percebe disso, mas ele exige que o rei chame o Infantão Miguel e que ponha o Infantão Miguel sob as suas ordens. e é isso que o rei faz, o rei, na bem posta, manda chamar o Infantão Miguel, o Infantão Miguel está no rocio, sobe ali a calçada, vai lá até acima, o rei afasta-se para falar com o Infantão Miguel e vem anunciar que o Infantão Miguel está sob as suas ordens, que ele aprova as atitudes tomadas pelo Infantão Miguel, portanto, que o Infantão Miguel tomou a iniciativa sem lhe dar conhecimento, mas que ele agora percebeu e acha que o Infantão Miguel tem razão, e a única coisa que os embaixadores conseguem, o embaixador, sobretudo o embaixador francês, consegue neste momento, é uma coisa importante. É, portanto, ele não consegue evitar que o rei Dom João VI sancione a iniciativa de Dom Miguel, mas consegue evitar que o rei nomeie o novo governo. Isto é, não há um novo governo. Portanto, o governo foi preso, mas... Mas não há novo governo. Isto é, portanto, o Palmela que está preso continua a ser ministro, o ministro assistente ao despacho, o Pamplona que está fugido, que está escondido na embaixada, continua a ser, portanto, não há nomeação do novo governo. Aliás, ele até consegue a libertação de Palmela. Isto é, Palmela, que estava na Torre de Belém, lá na Esplanada, como o vê o Marquês de Fronteiras, sentado numa cadeira a ler o Times, quer dizer, e a reir-se, quer dizer, vou lá buscar-lo outra vez e ele volta. E, portanto, há um empate aqui no dia 30. Isto é, Dom João VI apoia o golpe, mas, ao mesmo tempo, não consuma aquilo que, provavelmente, era o objetivo número um do golpe, que era derrubar o governo e nomear outro governo. Isto é... Mais uma vez, a ambiguidade. E, portanto, mantém ali, perante o exército com Dom Miguel à frente e que tinha mandado prender aquela gente toda de um lado e, portanto, o embaixador francês do outro lado e o embaixador francês, obviamente, não estava só a falar em nome da embaixada, era um embaixador de um país que tinha um exército em Badajoz e que podia entrar em Portugal, por isso é que o embaixador francês tinha aquela força toda em Portugal. Aliás, ele, quando entra lá no Palácio, quando ele chega ao Palácio da Bem-Posta, diz, tira a espada e diz, ninguém pode impedir o embaixador de França de entrar num palácio em Portugal, quer dizer, o embaixador de França entra onde quer, etc., com uma atitude logo de quem estão às costas quentes não só do exército francês mas também da armada francesa que está em Cádiz também e aí ele manda, de facto, sabemos que mandou uma mensagem para a armada vir para Lisboa, para vir para Lisboa, aliás, vem só, já, vem a chegar já só depois de tudo consumado. E, portanto, aquilo que acontece em Lisboa neste dia 30 é este empate. Quer dizer, é um empate em que o D. Miguel continua comandante-chefe, o rei sancionou a iniciativa de D. Miguel, sancionou também as prisões de D. Miguel, nomeou, aliás, uns juízes para examinarem as culpas daqueles que estão presos, mas, por outro lado, não nomeou o novo governo. Isto é, manteve, quer dizer, os outros ministros não propriamente não estão bem no governo, quer dizer, coitados, porque uns esteve presos e outros estão fugidos. Mas não se criou um novo poder. Ok, então como é que D. João VI vai acabar num navio britânico? isso é a pressão de Idnaville e dos embaixadores e, sobretudo, do embaixador francês. Ele imediatamente começa a fazer pressão para o rei sair daquilo que lhe parecia ser a tutela de D. Miguel, enquanto estivesse em Lisboa com o exército de D. Miguel à volta, estaria sob a tutela do Infante. E aquilo que lhes ocorre é essa ideia de sair, basicamente, sair de Lisboa e sair de Lisboa para um barco de guerra no Tejo e os barcos de guerra que estão no Tejo naquele momento são os barcos de guerra ingleses. O Palmela é o primeiro a fazer isso. Palmela sai. O embaixador tenta convencer D. João VI a acompanhar a Palmela. O D. João VI não quer. Fica. mas é no dia 9 de maio, no dia de 9 de maio, D. João VI anuncia finalmente no Palácio de Bem Posta que vai dar um passeio à beira-mar no Tejo e quando chega a Belém embarca num escalé e vai para um barco de guerra no inglês que está no Tejo. Esse barco de guerra é o Windsor Castle. Mal o rei chega, o barco de guerra e isso imediatamente o pavilhão real, quer dizer, sinal de que o rei de Portugal está ali, portanto, e que passa a ser basicamente o centro do poder, quer dizer, o pavilhão real içado neste navio de guerra. Os criados da Casa Real começam imediatamente todos a embarcar para ir para o navio porque obviamente o rei precisa de todas as suas confortos e todas as suas coisas e o rei a partir daí vai publicar uma espécie de manifesto a desaprovar tudo aquilo que o infante D. Miguel tinha feito. Diz que o infante D. Miguel abusou de poderes que só ao rei compete. Portanto, diz mesmo assim. Demorou nove dias a descobrir isso. É, demorou quase dez dias a descobrir isso e manda D. Miguel vir imediatamente ao barco para receber novas ordens. E o que acontece é que D. Miguel sabe, o meu pai está no barco e embarca para receber as ordens do rei e quando chega lá o rei diz-lhe que está com os embaixadores já, o rei diz-lhe que está demitido de comandante-chefe. O Marquês de Palmela entretanto tinha arranjado uma carta para D. Miguel assinar em que D. Miguel pedia desculpa ao rei por aquilo que tinha feito e dizia que tinha sido por causa da sua inexperiência e da sua juventude etc. E que o D. Miguel tem de assinar e a única coisa que o D. Miguel consegue aceitando a ordem do rei para sair do país é sair num navio português isto é, não sair num navio inglês portanto sair num navio português em direcção à França para sair de Portugal e o D. João VI vai se manter depois disto tudo vai se manter aliás num navio mais uma série de dias aliás vai festejar o seu aniversário no navio porque falta de confiança de que o exército a grande questão é esta quando é que D. João VI esteve coato sob pressão prisioneiro quando estava na bem posta ou quando estava num navio de guerra inglês quando é que ele estava a agir contra a sua própria vontade ou será que alguma vez agiu contra a sua vontade mas ao mesmo tempo também temos o caso do D. Miguel nós temos que compreender o rei e o filho isto é exatamente o D. Miguel tem o exército na mão e abdica desse poder e como diz o primeiro-ministro inglês aliás o Canning que é o primeiro-ministro inglês é o primeiro que percebe isso o primeiro-ministro inglês que vem a saber mais tarde que o rei de Portugal foi para um barco que era inglês e ele fica absolutamente furioso quer dizer diz que foi o maior disparate que o rei podia ter cometido e porquê? porque ele diz bem se o D. Miguel quisesse depor o rei tinha sido aquela grande oportunidade o rei tinha saído do país quer dizer ou deslocar-se para um barco inglês tinha saído do português isso era aliás uma razão para a abdicação isto é de entender aquilo como o rei tende abdicado portanto se o D. Miguel como os liberais depois mais tarde virem a dizer queria depor o rei repor o rei porque o rei era demasiado moderado e não era um absolutista como ele aquela teria sido a grande oportunidade quer dizer o rei de repente está num navio inglês portanto o rei deixou de reinar em Portugal o próprio rei por sua vontade tinha sido embora tinha abdicado e porquê que D. Miguel não faz isto? e D. Miguel não faz isto porque muito provavelmente porque ele está mesmo ele acha que ele precisa do poder do rei da autoridade do rei da legitimidade do rei para aquilo que quer fazer isto é ele não se sente à vontade não tem gente com ele não tem provavelmente meios não vê meios para fazer aquilo a não ser tendo o rei a dar-lhe essa autoridade portanto quando perde essa autoridade ele acha que o jogo acabou quer dizer não vale a pena resistir portanto o rei deixou portanto ele já não tem tem o exército mas isso não lhe chega quer dizer não lhe chega quer dizer ele precisa ter o rei o rei com ele quer dizer aliás o facto dele em 1824 durante a abrilada ter mandado prender muitos chefes militares que tinham estado com ele na vila francada um ano antes e que vão estar com ele mais tarde durante as guerras com os liberais portanto são gente mesma de fontista mas que ele mandou prender em 1824 durante a abrilada quer dizer que essas pessoas não eram ainda da confiança dele portanto ainda não há amigulistas como vem a haver amigulistas anos depois ou seja ele não mentiu totalmente naquela carta escrita por Palmela faltava-lhe mesmo experiência ou antes faltou-lhe os meios que ele deveria ter depois o Palmela diz depois mais tarde aquilo só falhou por incapacidade do Infante o Infante devia ter resistido não se devia ter deixado intimidar pelos embaixadores ele devia ter continuado a resistir e tinha ganho quer dizer se tivesse feito isso mas ele provavelmente não tinha gente com ele o suficiente quer dizer ele tinha mandado prender quase toda a gente quer dizer ele mandou prender a maior parte das pessoas portanto ele não tem muita gente com ele e muito provavelmente há uma divisão mesmo no corpo diplomático ele não sabe se o exército francês vai entrar ou não porque o embaixador francês está com ele o próprio embaixador inglês que devia estar a dar apoio a Berthold afinal estava com o embaixador da embaixador francês porque as coisas de repente estavam ainda mais complicadas do que isso quer dizer Berthold provavelmente também deve ter achado bem isto tornou-se demasiado complicado não vamos esforçar a tentativa de demissão de Pamplona e depois claro temos D. João VI e D. João VI é muito provável que tenha estado a tentar perceber quem é que tinha força e no dia 30 de Abril com o Berthold junto dele digamos a dar-lhe conselhos a favor de D. Miguel com D. Miguel como comandante-chefe do exército de mandar prender toda a gente ele provavelmente deve ter pensado bem é o D. Miguel e o Berthold que mandam portanto vamos apoiá-los mas muito provavelmente nos dias seguintes com as ameaças do embaixador francês a possibilidade do exército francês entrar em Portugal o facto do Palmela estar com o Pamplona e isso também não ter ao princípio sido claro provavelmente ele deve ter pensado não afinal a força está com o Pamplona ou pelo menos está com o embaixador francês e portanto vou-me colocar onde o embaixador francês me quer e portanto vou desautorizar o D. Miguel e portanto foi provavelmente isso que eu faço entendeste que D. João VI não é tão tolo como muitas vezes o pintam mas a descrição que tu fazes aqui dele é de alguém que é completamente levado pelos acontecimentos e sem nenhuma capacidade de controlar o seu próprio destino não é alguém não é alguém é alguém que está perante forças que não controla e que está a tentar evitar uma ruptura entre essas forças e portanto está constantemente a tentar equilibrar e a tentar aparecer ele como a figura do equilíbrio isto é ele basicamente é a única pessoa que existe em Portugal que é aceito por todos aliás as acusações a D. Miguel de que queria depor o rei são acusações historicamente graves quer dizer porque obviamente D. Miguel não queria depor o rei porque o rei é a figura é a única figura comum que há em Portugal quer dizer é aquilo que todos os partidos todos os grupos todas as personalidades ainda aceitam é D. João VI aliás D. João VI vai ser a última figura em Portugal a ter esta força quer dizer na história de Portugal isto é alguém que independentemente que toda a gente independentemente das ideologias aceita como o rei legítimo ele é o rei legítimo até 1826 quando morre Portugal tem um rei legítimo é D. João VI quer dizer isso liberais absolutistas toda a gente reconhece D. João VI e portanto ele é essa grande figura e ele não ele não se quer identificar com um partido e portanto ele não pode ir à frente dos acontecimentos ele tem de ver quem é que tem força para depois se juntar a esse partido que tem força e ao juntar-se a esse partido que tem força aquilo que ele vai fazer é moderar esse partido porque obviamente ele vai dizer bem ele vai trazer uma tentativa de conciliação com aqueles que perderam não vão ser exterminados não vão ser perseguidos não vão ser presos todos quer dizer portanto este é o grande papel do rei quer dizer o papel do rei é um árbitro quer dizer é um moderador é assim que o rei se vê este rei não é o rei absoluto quer dizer que tem poder para determinar não é assim que Dom João VI se vê isto é como um déspota cheio de força ele sabe não tem força mas ele sabe que com ele tem a legitimidade por trás ele é o único traço de legitimidade que existe em Portugal ele é o rei legítimo em Portugal e todos os partidos o querem ter com ele e ao querem ter com ele vão-se de alguma maneira disputar o favor do rei e ao disputar o favor do rei ele adquire ele adquire alguma influência é essa influência que ele quer exercer que exerceu em 1821 quando aceitou o novo regime liberal que exerceu em 1823 quando aceitou a Vila Francada e que vai exercer e que exerceu em 1800 em 30 de Abril quando aceitou o Dom Miguel e que vai exercer em 9 de Maio quando aceita os inimigos de Dom Miguel portanto ele vai é assim portanto nós temos que ser bastante sofisticados para perceber o Dom João VI curiosamente o Dom João VI é sempre visto como uma figura muito básica quer dizer contava-se aquelas histórias tristes dele que é o rei que gosta de comer frango e depois mete as pernas de frango nas algibeiras para ir comendo durante as audiências o rei não é básico não é esta coisa básica quer dizer o rei tem muita experiência uma história muito difícil é o príncipe que teve de fugir para o Brasil que teve de vida o Brasil viu muita coisa e percebe que o país está muito dividido que há muita gente com muitas ambições na corte fora da corte e ele tem de equilibrar isso tudo quer dizer ele constantemente diz o meu grande objetivo é evitar uma guerra civil em Portugal quer dizer evitar confrontos evitar sangue quer dizer é aquilo que eu estou aqui a fazer mas a Tênis acabou por falhar bem enquanto esteve vivo foi bem sucedido evitou essa guerra civil quando morreu veio a guerra civil ninguém já já não havia ninguém para desempenhar o papel que ele tinha desempenhado até março de 1826 portanto o que está o que é que esteve verdadeiramente em causa na Abrilada eu parece-me que é Pamplona é Pamplona que está portanto é uma há aqui da parte dos ingleses de Beresford uma vontade de pôr o general Pamplona para fora do governo isso implica que o embaixador francês quer manter Pamplona no governo implica que o Dom Miguel que obviamente também quer se manter como uma figura importante e vê como Pamplona sendo que Pamplona está contra contra ele e basicamente depois é uma é ver quem é que tem mais força e aqueles que parecem que tem mais força ao rei em maio de 1924 é os embaixadores francês e o exército francês que está em Espanha é isso que parece ter importância os ingleses não desistem os ingleses não ficam conformados Canning que é o primeiro-ministro demite o embaixador inglês porque o embaixador inglês não fez frente ao embaixador francês em maio de 1824 no meio um novo embaixador esse embaixador veio imediatamente com instruções para tentar derrubar Pamplona aliás há uma conversa de que temos o registro entre Pamplona e o embaixador inglês em outubro de 1824 uma conversa brutal em que o Pamplona acusa os ingleses de estarem por trás da abrilada o embaixador inglês diz mas o senhor não tem autoridade não tem prestígio tem de ser embora vai ser um problema e é isso que vai acontecer em janeiro de 1825 quando Pamplona e Palmela são finalmente demitidos demitem-se finalmente e é exatamente na mesma altura em que o embaixador francês de navio também sai de Lisboa portanto desfazes aquele grupo que tinha vencido a abrilada em maio de 1824 o que dá a ideia de facto que a abrilada faz parte deste primeiro destas lutas pelo poder dentro na corte de Dom João VI à volta de Pamplona que quer ser um marquês de Pombal e muita gente não o quer ter como marquês de Pombal e a luta também pela influência na Península Ibérica entre a Inglaterra e a França quer dizer que depois se conjuga com estas lutas na corte em Lisboa o grande resultado da abrilada é o exílio de Dom Miguel Dom Miguel vai estar exilado quatro anos até 1828 o que é que isso faz faz Dom Miguel dele definitivamente o chefe da contrarrevolução quer dizer a grande figura da contrarrevolução já não é a rainha Dona Carlota o exílio deu-lhe um ascendente ele é o homem que combate os liberais combate os maçons ele é o grande homem disso portanto este exílio tornam essa essa figura e isso vai ser muito importante porque vai dar aos contrarrevolucionários quando Dom Pedro se torna rei de Portugal por morte um rei alternativo que é Dom Miguel que está no exílio portanto esse é o grande efeito da abrilada digamos é esta exclusão de Dom Miguel que tornou Dom Miguel chefe de todos aqueles que são contra o liberalismo em Portugal a história até podia ter sido diferente de facto se Dom Miguel tivesse continuado e tivesse continuado em Portugal e talvez arranjar outros amigos e outros contactos mas de repente ele está isolado fora de Portugal portanto continua isolado continua fora de Portugal e aqueles que têm os contactos que têm aqueles que o admirem em Portugal são os contrarrevolucionais são os inimigos dos liberais certíssimo muito bem e é assim que terminei esta edição do Resto da História até para a semana que vai ser um programa muito especial em direto em Aveiro até lá este aqui é que foi longo isso era uma história